Não, não tem mais jeito, Melhor é dizer adeus. Não, não tem mais jeito, Melhor é dizer adeus. Você, com sua crença, Sua presença, E ostentação, Seu choque escuro, Tem reservado, Nos vales sofisticados, Por sua discriminação. Já eu sou madrugada, É dominada, E a flor escrito, Sou mais. Uma cerveja, Um mar na esquina, Com meus amigos. Perdi o meu trabalho, Pulsando forte, Vem lá no fundo do quintal, Eu gosto é de sentir a poesia, Mas em sua companhia, Só no outro carnaval, Carnaval. Eu gosto é de sentir a poesia, Mas em sua companhia, Não, não tem mais jeito, Melhor é dizer adeus. Não, não tem mais jeito, Melhor é dizer adeus. Você, com sua crença, Sua presença, E ostentação, Seu choque escuro, Tem reservado, Os vales sofisticados, Com sua discriminação. Já eu sou madrugada, Queto de nada, Queto de nada, Queto flores frio, Sou mais. Uma cerveja, Um mar na esquina, Com meus amigos. Previ no meu pagode, Pulsando forte, Vem lá no fundo do quintal, Eu gosto é de sentir a poesia, Mas em sua companhia, Só no outro carnaval, Carnaval. Eu gosto é de sentir a poesia, Mas em sua companhia,